Pois é, temos um novo jogo que será um novo flop da metade do ano aí, talvez. Nós tivemos alguns jogos que floparam aí, mas esse aqui é um jogo focado em online e que, com diversas decisões, ele meio que já nasceu, assim, condenado a dar ruim. É o joguinho online, né, com o serviço do Crash, que é o Crash Team Rumble. Bom, vamos comentar sobre o que tá acontecendo sobre esse jogo e como ele já foi bem recebido ali, morna na mente, pelas críticas e pelos jogadores e o porquê que ele já nasceu, assim, já era, sabe? Então, né, a gente começa o vídeo, não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscreve no canal e clica no primeiro link na descrição pra você participar, pra concorrer a um PS5 ou o valor dele, beleza? E vamos pro vídeo. Então, né, Crash Team Rumble. Eu comentei sobre esse jogo, se eu não me engano, foi no vídeo de lançamentos dos jogos de junho, que é esse mês que tá acabando agora. Eu comentei sobre esse jogo e, se eu não me engano, também, né, eu esqueci essas coisas muito rápido. Mas, se eu não me engano, eu falei isso, eu falei que esse jogo não, assim, dificilmente ia dar certo. Ele tinha muito, assim, talvez pra dar errado. A gente sabe, assim, o jogo é um jogo como serviço, tá? O que que é? Deixa eu explicar o que que é esse jogo primeiro, pra vocês entenderem. Basicamente, ele é um jogo meio que um MOBA, você tem vários personagens ali do Crash, você realiza umas atividades no meio do jogo, mas, assim, é um MOBA, mas você não toma torre, sabe? Faz uma atividade, coleta os negócios, você tem que ganhar da equipe inimiga e tal. Assim, é grosso modo, vocês tão vendo aí, é um jogo como serviço, multiplayer online, tá? Eu acho que isso é uma informação suficiente do que é esse jogo, pra vocês entenderem do porquê que ele já vai dar errado, né? Esse já é o primeiro motivo. Um jogo focado como serviço e, né, que, assim, eu não entendo, cara, eu não entendo o que se passa, assim, no background da empresa. Sei lá, o gerente, os caras ali de alto escalão, que eles não veem que isso é tudo pra dar errado. Mano, não é possível. Será que tem tanto dinheiro, assim? Será que um jogo como serviço é tão, assim, vale tanto a pena arriscar você desenvolver um projeto que pode dar extremamente errado? Porque, caso ele dê certo, o retorno é tão bom, assim, eu não sei, cara. Eu, realmente, não sei como é esse estudo de mercado, eu queria trabalhar interno pra entender isso. Tipo, trabalhar numa empresa, assim, dessas ali, pra poder entender. Trabalhar numa Activision, sei lá, eu queria saber o que que se passa na cabeça. Será que isso, realmente, eles pensam assim, ó, vamos gastar dinheiro com isso aqui, porque isso aqui vai dar bom? Porque, cara, não é possível que os caras não tá ligados nisso, que ninguém toca ali e fala, cara, isso aqui não tá certo. Por quê? Né, vamos lá. Primeiro motivo, Crash, desse jogo aí, né, dá errado. É um jogo online, como serviço, pago. É caro? Não é extremamente caro, é 30 doletas ali. Mas aqui sai por mais de 100 conto. Caro, por quê? Assim, ninguém senta na mesa de reunião e fala, por que que pagariam por um jogo do Crash Mopa? Por quê? Por quê? Se tem LOL, se tem um monte de jogo online gratuito. Por quê? Assim, beleza, Crash tem fãs, mas será que tem fãs o suficiente pra jogar um estilo completamente diferente do jogo e pagar por esta porcaria, velho? Eu vou coringar daqui a pouco com a indústria, velho, não é possível, cara. Então, esse é o primeiro ponto ali, né? Nem é possível que ninguém se perguntou. Assim, eu acho que eles pensam assim. Alguns trouxas ali, alguns fãs cegos vão comprar isso aqui. Se ninguém mais comprar, a gente deixa gratuito. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que é essa visão. É gastar muito pouco pra desenvolver o negócio e dar uma farmadinha rápida ali e se der, né? Enfim, deixa gratuito e farma mais um pouquinho e fecha o servidor. Talvez isso seja lucrativo. Eu acho que essa é a única explicação. Segundo ponto. A gente tá falando de um jogo que é meio que um MOBA ali, né? É um joguinho ali meio que estratégico e tal. Ele saiu para o PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S. Por que os caras não lançaram isso no PC, cara? Qual é o problema desses caras? Pra você tentar emplacar isso aqui, esse jogo devia sair no mobile e no PC, cara. No mobile você tem um público bizonho de jogos de MOBA. Que, tipo, movimenta um mercado absurdo. É fora da minha bolha, assim, mas eu sei que é gigante. E no PC você tem os viciadinhos do LOL, mano. Você pode, eu acho que não vai conseguir, mas você pode tentar bocanhar um pouquinho dessa galera Pra tentar, né, que dê uma olhada no seu jogo. E você não investe nos dois principais nichos ali Que talvez se interessaria de jogar esta bombinha aí. Né? Assim, eu não entendo, cara. Eu realmente, eu não consigo. Eu não consigo entender. Segundo ponto é esse, então. Os caras não lançaram o jogo pro PC. Não lançaram pro mobile. Esse jogo rodava no mobile. Dava pra eles fazerem uma versão mobile. E, né, deveria ser grátis também. Então aí seria o primeiro, grátis. Segundo PC Mobile, tá? Talvez poderia dar um pouco mais certo. Terceiro ponto maravilhoso. O jogo já lançou com um passe de batalha. Os caras não querem nem saber, assim, assim, ah, vamos ver, né? Se a galera comprar e tal, né? Se bastante a gente se interessar pro jogo. A gente lança a primeira temporada e faz um passe. Mas não, vamos lançar um passe, anunciar logo um passe de batalha ali. É cosmético até onde eu vi? É, mas que daí, né? A gente tem moral pra fazer isso? Eu acho que eles não tem moral pra lançar um passe de batalha, assim, né? Logo de cara, de carola ali. Então, assim, cara, só decisão tosca. Só decisão bizonha. Eu realmente não entendo, cara. Eu não entendo que esse cara, assim, tem muito dinheiro pra jogar fora, assim, mesmo. Não é melhor usar esse esforço pra desenvolver um Crash 5 aí. Pra fazer um remake de... Um Crash Bash que seja, mano. Faz um remake de Crash Bash. Eu tenho certeza que venderia mais que esse negócio aí. É muito melhor. Aí pega, usa aí equipe e esforço pra desenvolver esse negócio aí. E aí, como se não bastasse, o jogo também não é muito bom pelo que a galera tá falando, tá? Eu não joguei. Eu não vou pagar pra jogar esse jogo. Mas, você vai ver que uma coisa bem unânime. Tanto de críticas, tanto dos jogadores ali. Que, inclusive, também deram uma nota um pouco baixa pro game. É que o jogo só possui um único modo de game. Você tem mapas diferentes. Mas você tem apenas um único modo de game. O que muitos estão falando que após algumas horinhas de gameplay. Você meio que já fica enjoado. Já quer deixar o jogo de lado. Então, você vai pagar cento e poucos reais. Jogar algumas leves horinhas. Um jogo que, né? Online era pra durar mais. E você simplesmente vai querer deixar de lado o game. Então, você vai enjoar rápido. E eu adianto também que, muito possivelmente, daqui a alguns meses, você vai entrar, procurar fila e você não vai encontrar ninguém. Esse jogo lançou silenciosamente. Esse jogo saiu ali. Com pouquíssimas pessoas realmente jogando. Pouco marketing, assim. Eu não lembro de ter visto esse jogo em eventos, ali. Sendo mostrado, assim. Foi um negócio muito, sei lá, por debaixo dos panos. Saiu e é isso, né? Cara, não tem isso aqui como dar certo, na minha opinião. A não ser que aconteça uma histeria coletiva. E todo mundo se esvite de jogar esse jogo. O que eu acho difícil de acontecer. Ele saiu numa época... Ele já saiu há alguns dias, tá? Acho que foi dia 20, se eu não me engano. Faz uma semana que o jogo saiu. E saiu junto com Final Fantasy. Onde estava todo mundo comentando sobre Final Fantasy. Ninguém sabe quase que esse jogo está saindo. Cara, é só loucura, mano. Eu fico bolado com a parada dessa. Enfim, pra quê? Eu não sei por que que lança um negócio desse. Sinceramente, eu não sei. É o que eu falei. Eu acho que deve ter muito dinheiro pra arriscar. E, sei lá, vai que vai, né? Vai que compete com Fortnite aí. E a gente fica trilionário igual a Epic Games. Talvez seja isso que passe na cabeça dos caras. Talvez tenha um orçamento pra lixo. Vamos separar esse orçamento só pra fazer caca. Se der certo, a gente usufrui. Se der errado, deu errado. Talvez seja assim. Eu não sei muito bem, né? Não sei como é que é essa questão contábil dessas empresas. Como é que é essa diretoria. Eu queria muito saber. Eu queria muito entender o objetivo por trás de jogos assim, né? O Exo Primal, que vai ser aí provavelmente, vai ser essa mesma linha. Já tá seguindo a mesma linha. E é mais cara. 300 reais. É passe de batalha, lançamento. Cara, eu queria muito entender o que se passa por trás dessas empresas. Será que é um farm? Será que eles conseguem de fato lucrar? Porque, sei lá, é um jogo tão simples, que o desenvolvimento foi tão barato. Que, sei lá, se mil pessoas comprarem, ele tá no lucro. Eu não sei. Eu realmente não faço ideia. Mas, é tenso. É tenso, né? Esses jogos que saem assim, cara. De 100, eu acho que 1 ou 2 sobrevivem a essa infinidade de jogos como serviço que vão lançando aí. Mas, basicamente, é isso, tá? Eu não sei se o jogo é 100% ruim. Ele pode até ser divertido e tal. Mas, cara, isso não é o suficiente no mercado atual. Que tem tanta competição gratuita. Melhor, que já tá bem mais estabelecida. E você faz esse tipo de coisa já no lançamento. Lança negócio pago. Ah, cara. Eu sei lá. Enfim, meus queridos. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau. E tchau. E tchau.